Oi, pessoal! No vídeo de hoje, uma dica para a gente usar a agulha dupla na nossa máquina. Então, primeiro, a gente tem que tirar a nossa agulha, soltando o parafuso de liberação da agulha com a mão, ou então com a chave de fenda. Depois, a gente pega a nossa agulha dupla, sempre utiliza acessórios originais Genome, e vai colocar o lado plano, que é o lado chato virado para trás. Ó, esse é o lado plano. A gente vai colocar essa hache no mesmo buraquinho que a gente tirou a nossa outra agulha. A gente vai colocar até o final, e a gente vai apertar novamente o botão para segurar a nossa agulha, ou com a mão, ou então com a chave de fenda para ficar mais firme. Algumas máquinas possuem ajuste do ponto para agulha dupla, como é o caso da máquina MC6700P, que foi a que a gente utilizou para gravar esse vídeo. Então, na máquina, a gente aperta a tecla Modo, e a gente vai selecionar um ponto que não aceita essa função, porque não são todos os pontos que aceitam a função de ajuste para agulha dupla. Digitou ponto, apertou a função, e ele não permitiu. Agora, a gente vai digitar um outro ponto que permite esse ajuste. A gente digita o ponto, aperta a função, e ele vai automaticamente ajustar a melhor largura para a gente costurar com esse ponto, com a agulha dupla. Se a gente quiser manualmente ajustar o nosso ponto, a gente tira a função, e vai no botão regulador da largura do ponto, e ajusta. Por que a gente não pode deixar o ponto sem ajuste, ou sem utilizar a função? Porque o ponto, ele tinha a largura máxima de 9 milímetros. Se a gente deixasse com aquela largura, o ponto e a agulha ia bater no calcador, e poderia até quebrar. Então, a gente tem que ajustar ou com a função da agulha dupla, quando permite, ou então manualmente. Se a sua máquina não tem essa função de ajuste para a agulha dupla, você tem que selecionar o ponto, ajustar a largura, e testar girando o volante, ou costurando bem devagarzinho, para ver se a agulha não bate no calcador. Então, aqui são alguns pontos que nós fizemos com a agulha dupla, para mostrar para vocês. Aqui também a gente vai mostrar a costura com um calcador circular, e com agulha dupla. Fica um ponto bem bonito, e é um jeito de você decorar ainda mais o seu trabalho. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixem aqui nos comentários. Até a próxima, tchau, tchau, e boas costuras!